Música Olá, estamos de volta com o Senado Agora. Um projeto de lei em análise na Comissão de Infraestrutura quer incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte nas cidades. O aluguel de bicicletas é uma prática corrente em diversas cidades da Europa. Incorporada como meio de transporte, principalmente para curtas distâncias, a bicicleta é uma alternativa para o problema da mobilidade urbana, que se agrava com a concentração cada vez maior de pessoas nas cidades. Mas no Brasil, o uso da bicicleta como meio de transporte ainda é pouco difundido. Eu diria que no Brasil a gente precisa passar do patamar, do paradigma de mobilidade baseada no automóvel. Cada pessoa e no seu veículo, um veículo que consome combustível, consome espaço, muito espaço, para circular e para ficar estacionado. É mudar dessa concepção para nós levarmos apenas o próprio corpo no caso do deslocamento. A mobilidade é das pessoas, não dos veículos. Apesar do atraso, algumas cidades brasileiras já começam a incorporar o uso da bicicleta como meio de transporte. É o caso de Brasília, onde já é possível encontrar servidores públicos que trocam o automóvel pela bicicleta na hora de ir para o trabalho. Botei uma meta. Nos dias que eu não tiver que deixar filho na escola, eu venho direto de bicicleta para cá e volto. E feito isso, estou vindo pelo menos três vezes por semana. O projeto de lei aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado estabelece que os sistemas cicloviários devem fazer parte dos planos de mobilidade urbana das cidades brasileiras. Determina também que os municípios disponibilizem bicicletas de uso compartilhado como parte da infraestrutura de mobilidade urbana. Ainda de acordo com o projeto, sistema cicloviário é toda a infraestrutura física e operacional de apoio ao uso da bicicleta como meio de transporte. A bicicleta é o veículo do século XXI. As cidades não comportam mais os carros. Primeiro porque tem carro demais nas cidades. Segundo porque o carro é poluente. É insuportável para as cidades neste século e nos que virão o uso do carro. Então a ideia é que a bicicleta de uso público, a bicicleta compartilhada, passe a ser integrada à cidade. Ou seja, o nosso projeto obriga as cidades que nos seus planos diretores passem a incorporar o uso da bicicleta compartilhada. O relator do projeto na Comissão de Infraestrutura, senador Inácio Arruda, deu parecer pela aprovação da matéria. O eleitor que por algum motivo não comparecer às urnas em 5 de outubro será obrigado a se justificar. Os formulários já podem ser impressos no site da Justiça Eleitoral, mas entregues só a partir do dia da votação. E se passar muito tempo, o eleitor começa a ter problemas. Caio morava no interior da Bahia. Há quase dois anos em Brasília, ele ainda não transferiu o título de eleitor para a capital. Resultado? Não vai votar no dia 5 de outubro. Vou ter que justificar e dizer que eu estou viajando a trabalho para poder justificar a minha falta. Caio tem duas maneiras de justificar. No dia 5 de outubro, basta preencher o formulário disponível nos cartórios eleitorais e no site do TSE. Depois, é só entregar o documento nos locais de votação ou de justificativa, levando junto a identidade e o título de eleitor. Quem não conseguir justificar no dia da votação tem uma segunda chance. Pode levar o requerimento pessoalmente a qualquer cartório eleitoral ou enviá-lo pelo correio ao juiz da zona onde está inscrito. O prazo é de 60 dias depois de cada turno. Ele vai apresentar uma prova dessa alegação, se for uma viagem, apresenta passagem, enfim, uma testada do médico, o que quer que seja a razão pela qual ele não pôde comparecer. Se o eleitor também perder esse prazo, terá que pagar multa R$ 3,51. Quem deixar de votar em três eleições seguidas, não justificar a ausência e não pagar a multa, terá a inscrição cancelada na justiça eleitoral. Fica proibido de receber salário em emprego público, não pode participar de licitações, nem renovar a matrícula em universidades do governo. E tem mais. Ele não poderia tomar posse em cargo público, ele não poderia tirar um passaporte, por exemplo, conseguir empréstimo em instituição bancária de ordem pública também. Então ele tem algumas dificuldades na vida civil que são decorrentes da não quitação perante a justiça eleitoral. Nas eleições de 2012, mais de 7 milhões e 600 mil brasileiros fizeram justificativa de voto no primeiro turno, pouco mais de 5% do total. A maior parte estava em São Paulo, mais de 2 milhões e 200 mil eleitores. O estado que recebeu menos justificativas foi Roraima, com pouco mais de 13 mil eleitores. Lembra do Caio, que veio da Bahia e não vai votar no primeiro turno? No segundo turno, eu estou querendo dar uma viajada para lá para poder votar, só para votar. O site da Justiça Eleitoral é www.tse.jus.br. Além de imprimir a justificativa, na página também é possível conferir o endereço dos locais de votação e ainda verificar informações sobre todos os candidatos, como a declaração de bens e os doadores de campanha. O Senado agora fica por aqui. Continue com a nossa programação. Legenda Adriana Zanotto